Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, agora com nova sala VIP, voltou novamente, aí em Porto Seguro, maravilha hein? Que delícia descer em Porto Seguro, ter uma sala VIP lindíssima para poder usar com o cartão do C6, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha no que diz o C6 Bank sobre a nova parceria Mastercard C6 Bank em Porto Seguro? Veja! C6 Bank Mastercard Salavi no aeroporto de Porto Seguro, hein? Olá Leandro, viaje e aproveite a exclusividade do seu cartão C6 Carbon em uma das regiões mais belas da Bahia. Sala VIP no aeroporto de Porto Seguro, lounge com recepção e serviços catering, ar-condicionado, banheiros, ambientes aconchegantes e reservado, regras e cuidados rigorosos de distanciamento e higiene, confira as regras para acesso à sala VIP C6 Mastercard, cortesia exclusiva para clientes com cartão C6 Carbon e um acompanhante que não precisa ser cliente do C6 Bank. Para incluir mais acompanhantes, será cobrado taxa de R$ 48,00 por pessoa, limitado o total de 6 pessoas. Para o acesso de clientes que têm o cartão C6 ou C6 Platinum, será cobrado a taxa de R$ 60,00 por pessoa, válido entre 1º de dezembro de 2021 a 1º de março de 2022. Temos um vídeo do Jean que ele foi nessa sala VIP conhecer este ano, tivemos também um evento do C6 com a Mastercard e voltou novamente, achei interessante, bem gostoso conhecer essa sala VIP. Vamos dar uma olhadinha para a gente refrescar nossa mente sobre a sala VIP que o Jean foi e mostrar para vocês como que é essa sala VIP. E lembrando, você que é cliente do cartão C6 Carbon, tanto o titular quanto os 6 cartões adicionais totalmente grátis do C6 entram free na sala VIP parceira em Porto Seguro com a Mastercard. Veja! E aí 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 Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Farias e hoje eu estou diretamente aqui da sala VIP do C6 Bank em Porto Seguro para falar um pouco da minha experiência e de algumas informações exclusivas para os membros e inscritos aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Primeiro, essa sala VIP é uma empresa chamada Isla, esse espaço pertence a essa empresa e o C6 Bank reservou o espaço para seus clientes, é um espaço muito aconchegante, confortável e principalmente pensado no tema de Porto Seguro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E mais uma vez, o CCBank inovou no mercado bancário brasileiro. E, principalmente, colocou à disposição uma excelentíssima sala VIP para seus clientes. A sala VIP, novamente, funciona 24 horas por dia e fica na frente do aeroporto aqui em Porto Seguro. É uma sala VIP pré-embarque, ou seja, antes mesmo de você entrar no terminal de embarque do seu voo doméstico, você já vai dar de cara com essa sala VIP, no qual você vai poder ficar aqui até a hora do seu voo. E, no meu caso, por exemplo, de grandes espaços de conexões, tempos de conexões, acaba sendo uma mão na roda, porque você conta com um farto buffet e ainda com um espaço bem acolhedor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, deixem um like. E, por favor, virem mesmo, se possível. Tudo bem? Muito obrigado. Gostaram do sala VIP? Curtiram? Aproveitem os benefícios do seu cartão e... Boa viagem! Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, dessa novidade do C6, mais uma vez, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Abraço de hoje eu quero mandar para os membros do canal, aos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado. Membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E a vocês, meus amigos inscritos, meu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.